Programa Cotidiano. Oferecimento Sebrae. Existe um Sebrae pra você. Olá, boa tarde. Já está no ar o Cotidiano nesta tarde de sábado aqui pela TV Tropical Record TV. E olha, nesse último fim de semana do mês de maio, a gente trouxe, claro, muitas novidades pra você. Vamos falar de saúde, muita saúde importante pro seu dia a dia. E claro, tem muitas novidades, notícias importantes. Acompanha só o que a gente preparou no Cotidiano de hoje. Você sabe o que é comunicação alternativa? Olha, muitas crianças têm dificuldade de se comunicar, se expressar. E aí tem várias alternativas pra que essa comunicação aconteça de uma forma mais fácil. E a gente vai explicar tudo bem direitinho nessa matéria agora. Pessoal, hoje a gente veio falar aqui sobre a comunicação alternativa que tem ajudado muitas famílias. Eu tô aqui com a fonoaudióloga Aila Messias, que vai falar um pouquinho sobre essa comunicação pra gente. Mas antes da gente falar desses recursos, né? Eu queria que você começasse explicando pra todo mundo que tá nos acompanhando do que é considerado um desenvolvimento esperado pra criança em relação à fala. A gente tem, claro, alguns padrões, né? Isso, Aila? Isso. A criança, no seu desenvolvimento típico, neurotípico, você percebe que ele está indo bem quando por volta dos seis, sete meses, ele já começa com os balbucios, usando às vezes sílabas e às vezes com repetição, como um bilabial, papá, mamãe, nós começamos a dar significado. Por volta de um ano, essa criança já deve estar com quinze palavrinhas. Um ano e dez meses já tá com frases curtas, como me dá, ou quer não, quer água. Não nesse sentido bem explicado, quer água, mas quer água. Isso é o esperado. Quando a criança chega com um ano e dez meses, dois anos sem estar ainda vocalizando, aí já devemos ter um olhar diferenciado pra pensar numa estimulação adequada. E aí a gente chega pra falar no assunto de hoje, que é a comunicação alternativa. Eu queria primeiro que a gente explicasse o que é a comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela veio pra auxiliar realmente as crianças que têm dificuldades. Algumas pessoas acham que só se usa com crianças com TEA, não é qualquer criança que tá no atraso do desenvolvimento da linguagem. E nós temos várias formas de comunicações. Nós temos o PECS, temos outros aplicativos, né, como o Gotol e Vox, enfim, existem vários hoje. O PECS é esse? O PECS é essa pasta onde se coloca figuras do item preferido. Primeiro você faz uma seleção, o que é que essa criança quer, eu vou dar um exemplo da sala. Aqui na sala, o que é que ele brinca, o que ele procura sempre. Ele, digamos que ele gosta de brincar com essa da Patrulha Canina, com a Sky. Então nós tiramos as fotos, fazemos as imagens, tem um tamanho padrão, colocamos na pasta e começa a trabalhar com uma figura. Onde a criança, você dá uma ajuda física de início pra ele retirar essa figura, entrega pro terapeuta, o terapeuta entrega o item. Quando ele já tem essa boa identificação, nós passamos para essa reguinha aqui que se chama cartão sentença. Onde no cartão sentença ele vai colocar uma figura, digamos que aqui seja ele, com tudo você vê que tá escrito em cima o nome, né. Eu quero banana, por exemplo. Então ele colocou aqui, retira o cartão sentença da pasta, apresenta para o terapeuta. E a gente dá ajuda com a mãozinha, onde ele vai clicar, eu quero banana. A terapeuta vai entregar, ah, você pediu banana, tá aqui a sua banana. E aí a gente tá falando do PECS, né. Do PECS, isso. Que é esse o PECS. Mas aí a gente também tem falando que a comunicação alternativa tem várias tecnologias que ajudam também. A gente sabe que chega aí uma geração de crianças altamente tecnológicas, né. E aí tem aqui um exemplo de um aplicativo, né, isso que fica no iPad, que também ajuda nessa comunicação, né. Isso aí, Lá. Ele vai auxiliar, porque eles também vão poder fazer o pedido através do aplicativo e pode colocar várias figuras do que ele quer. Ele vai no eu quero. Eu quero. Brincar. Aí aqui tem várias figuras do brincar, eu vou brincar com o pato da turma do Pocoyo. E aí ele faz isso. Eu quero brincar, pato. Eu quero brincar, pato. E já se faz entender. E já se fez entender. Quando ele faz esse pedido, automaticamente eu vou dar o pato pra ele brincar. Tem outra forma, se ele vai querer a hora do lanche. Por exemplo, eu quero comer. Eu quero comer batata. E é interessante falar que não só as crianças que estão dentro do espectro autista, né. Isso. Qualquer criança com atraso no desenvolvimento da linguagem pode ser utilizada, pode se beneficiar com esses recursos. Quero agradecer demais, viu, Aila, a entrevista. Muito obrigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, porque assim, está ajudando já muitas famílias. E é interessante que a gente fale pra que as pessoas conheçam, né. E vejam as alternativas que existem, porque eu sei que é muito difícil, né. Não é fácil pra quem convive com a criança, que não fala, que não consegue se expressar. E aqui vem como alternativa muito interessante e legal. Eu acho que transformadora também. Transformadora. Verdade. E hoje tem dica do SEBRAE sobre ponto comercial. Você sabe qual a melhor maneira de escolher um ponto comercial pra iniciar um negócio? Acompanha só nessa dica. Quem trabalha na área de alimentação e pretende montar uma indústria, por exemplo, uma indústria de alimentos, não pode abrir em qualquer lugar. A legislação específica da relativa área de alimentos pede que uma cozinha industrial tenha algumas características. Então, não pode ser em qualquer bairro, não pode ser em qualquer localidade. Existem algumas características que devem ser estudadas pra que você possa escolher realmente um ponto comercial adequado. Outro fator importante na legislação é a questão de modificação do ponto comercial que você escolheu. Muitas vezes você tem o intuito de escolher um ponto comercial, o ponto do ponto de vista mercadológico é excelente, é uma boa via, via de acesso, muitos clientes que passam por perto, mas a parte interna do estabelecimento necessita de algumas mudanças pra se adaptar à legislação. E isso vai fazer com que você tenha que tirar dinheiro do bolso pra fazer essa reforma e gastar muito no início da empresa. E olha, a gente vai agora pra um rápido intervalo comercial. No próximo bloco eu tenho o quadro Viva Saúde falando de emagrecimento. Tá imperdível. Fica por aí que o intervalo é bem rapidinho.